E aí galera, aqui é a Manu Gavassi e hoje eu vou fazer os comentários do Teen Choice Awards 2011, vou até colocar meu fone, estou pronta, preparada para começar. E se vocês quiserem, vocês podem comentar sobre o prêmio também, que eu vou estar lendo tudo com a hashtag Teen Choice Boom. Então vamos lá, que daqui a pouco começa.